Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje é um dos vídeos mais esperados dos últimos tempos. Nós vamos falar sobre as formas de se morar legalmente em Portugal a partir de um visto. Vamos falar dos agendamentos no CEF, residência CPLP, qual a melhor opção e muita informação importante para você que já está em Portugal ou está vindo para Portugal recentemente. Hoje, professora Daniele Lago falando e sem mais enrolação, vamos a isso. Hoje eu estou fazendo meu papel aqui de professora mesmo, preparei um powerpoint aqui para vocês com detalhe por detalhe, com um esquema que vai ajudar todo mundo a entender isso aqui direitinho. Então se você participa daqueles grupos de WhatsApp, ou no Instagram, ou no Telegram, enfim, seja o grupo que for onde o objetivo das pessoas é morar legalmente em Portugal, partilhe esse vídeo com as pessoas que vai ser mesmo muito importante. Bom, primeira coisa, você precisa obter um visto. Um visto aí no seu país de residência, seja ele o Brasil ou qualquer outro país. Como obter esse visto tem vários caminhos. Nós estamos falando aqui especificamente de vistos de residência, ou seja, aqueles vistos que você vem para morar em Portugal. Pode ser um visto através de procura de trabalho, que é o que mais tem sido falado ultimamente, mas também pode ser um visto de norma digital, aposentado, estudos, enfim. Qualquer visto, você vai seguir esse caminho. Chegou em Portugal com o visto, vai precisar de uma autorização de residência, que é o que vai te permitir continuar em Portugal, porque o visto só te permite entrar e solicitar essa autorização de residência. Esse visto tem um prazo, depois de esperar desse prazo, você não pode continuar em Portugal se não pegar essa autorização de residência. Ficando alguns anos aqui com a autorização de residência, eu vou falar mais detalhadamente sobre isso, mas são cinco anos, você vai conseguir uma cidadania portuguesa. Então, o primeiro caminho que nós podemos escolher é através de um agendamento presencial no SEF. Então, você vai ter que ir lá até pessoalmente para poder conseguir a sua autorização de residência. Como que vem essa questão do agendamento no SEF? Ele pode já vir no visto, está escrito aqui, e você já tem esse agendamento, ou tem vistos que vêm sem o agendamento. Aqui são alguns exemplos, mas tem outros também. Tem várias modalidades de visto aqui sem agendamento. Mas os vistos com agendamento sempre vêm com um número aqui, e na hora que você entra nesse site, você vai para o SEF e vai trazer as informações do agendamento, o local e a data e a hora. Ah, mas e se o visto vier assim, sem agendamento? Aí você vai ter que agendar diretamente no SEF aqui em Portugal. Esse agendamento pode ser pessoalmente ou por telefone. Então, você aí que escolhe, mas pode ir no SEF lá pessoalmente, tem que chegar cedo numa das unidades e tentar uma vaga. Nem sempre é fácil, esse pode ser até um dos motivos para não optar pelo agendamento presencial no SEF. Mas vamos falar disso mais adiante. Mas só para vocês perceberem que este é o caminho para o agendamento. Bom, ainda falando do agendamento, o que nós temos aqui? Os documentos que você vai precisar levar no dia do agendamento. Então, marcou no SEF, já tem o seu agendamento, vai até lá, tem que ir com o NIS, NIF e o TENTE. Falei fora de ordem aqui, né? Mas você tem que ir com esses três documentos. Para tirar o NIF, você pode tirar ainda do Brasil, precisa sim de um representante fiscal. O NIF sem representante fiscal não tem muita validade. Nós podemos ajudar com isso, se precisar, nos procure. O NIS você pode tirar online. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, que eu explico direitinho como é que faz. E o UTENTE pode tirar através do seu PB4. Chegou em Portugal, tem que ir num centro de saúde e tirar. Eu sei que tem alguns centros de saúde que não querem tirar, que falam, criam situações, que é só para residente, mas tem outros que conseguem, insiste um pouquinho nisso, que vocês vão conseguir o número de UTENTE também. O passaporte com vista, é claro, tem que apresentar no dia da entrevista. Um atestado de morada, o que é isso? É um comprovante de endereço. Ele pode vir de várias formas. Uma das formas é na junta de freguesia, que é como se fosse uma associação de bairro aqui em Portugal, para pegar o seu atestado de morada. Para isso, você tem que ir com o proprietário do imóvel, com uma testemunha, para dizer que você mora naquele lugar, que eles vão te dar uma certidão, um certificado que você mora. Pode ser através de um contrato de arrendamento, que seria como um contrato de aluguel, ou também alguma coisa relativa à compra de imóvel, um comprovante que você comprou aquele imóvel. Ou ainda mais simples, através de uma conta de água, luz, telefone, enfim, alguma conta que você já tenha recebido no local que você mora. Vai precisar também do contrato de trabalho, se for um visto de trabalho. Claro, se for um visto de estudo, aqui eu foco um pouco mais no visto de procurar trabalho, que é o que tem sido mais comentado, mas se for um visto de estudo, tem que levar a matrícula da faculdade, e os documentos específicos que comprovam. Então, não é só contrato de trabalho, vai variar um pouquinho aí da finalidade do seu visto. E eu sugiro levar os antecedentes criminais brasileiros, tem pessoas que estão conseguindo fazer sem, porque ele já foi solicitado no momento do visto, mas é melhor levar e não ter dor de cabeça. Não precisa ter a postila de AI aqui, é só mesmo imprimir do site e levar. O valor é 54,58 euros, e depois do agendamento, ou seja, tem que esperar, tem que ir, e depois do agendamento, ainda vai demorar aproximadamente um mês para chegar na sua casa, podendo levar até 90 dias. Um mês é o que eles têm prometido, mas pode demorar mais. E o formato dela é o formato de um cartão. É um cartão como esse daqui, aonde você vai ter ele todo direitinho, tudo certinho ali. Bom, nesse agendamento presencial no CEF, você vai receber aquele cartão que eu mostrei para vocês, com uma validade de dois anos. Esse cartão vai poder ser renovado, quando vencer esses dois anos, por mais três anos. totalizando cinco anos. Depois de cinco anos de residência legal em Portugal, você pode sim impedir a cidadania portuguesa. Esse é o caminho para quem vem com o agendamento, quem vem com o visto, e opta pelo agendamento presencial no CEF. Do outro lado, nós temos a tão famosa e falada autorização de residência automática pela CPLP. Então, nós que somos brasileiros, ou vocês que são de outros países, onde a língua oficial é o português, pode sim pedir a residência automática da CPLP para qualquer tipo de visto que foi emitido aí desde o final de outubro do ano passado, do ano de 2022. Essa autorização vocês fazem muita confusão, porque ela não é apenas para quem vem com manifestação de interesse, ela também pode ser solicitada para quem vem com visto. Vamos ver isso. Então, a residência, ela é solicitada nesse site aqui, e, ó, cplp.cef.pt, só entrar lá. Entrando, vai chegar nessa primeira parte, aonde você vai vir aqui, ó, para solicitar a sua autorização de residência, e vai vir nessa opção aqui, aonde diz que você já tem um visto consular. No caso de vocês que têm visto, é essa daqui. Depois é só seguir o passo a passo, não é o objetivo desse vídeo, senão ele fica muito longo mostrar como pedir, mas é bem simples ali no site, vai seguindo o passo a passo. Se precisar de ajuda, a nossa assessoria também pode fazer solicitação para vocês. Vai ser emitido um DUC. Um DUC é como se fosse um boleto bancário, né, e ele tem que ser pago após 48 horas. Então, sai o DUC, passadas 48 horas, que é o tempo que ele tem para a validação desse documento, desse DUC, você paga. O DUC é um documento como esse daqui, onde você vai ter alguns códigos de identificação. Você pode pagar através da aplicação do banco no seu telefone celular, ou ir presencialmente num banco fazer esse pagamento. Continuando aqui com relação à residência automática da Cplp, a única coisa que você vai precisar é um passaporte com visto, alerta que você já deve estar em Portugal. Não dá para fazer isso no seu país, porque ele pede também a data de entrada em Portugal. Nós temos que falar dados verídicos, verdadeiros, e para você ter essa data, tem que ter passaporte com visto. O valor é de apenas 15 euros, é bem mais barato que a outra, e ela demora aí aproximadamente uns 10 dias, contando com o prazo de emissão do DUC, pagamento, depois sair, mas até menos. Eu coloquei 10 aqui para garantir que vai sair, que o prazo vai ser cumprido. O formato dela é digital, muita gente fala que é formato de papel, não gosto muito dessa fala, eu prefiro a fala de formato digital, até porque, olhem aqui, ela tem todo um QR Code com várias informações aqui, vem as informações da pessoa, e esse QR Code que pode ser consultado e verificado a validade e a autenticidade, ela pode ser autenticada, então você pode andar com ela no seu celular e apresentar quando for solicitado. Então, nós vimos aqui, esse é o caminho para a residência automática CPLP. Quais são os próximos passos dela? Ela tem validade de um ano, então tirou a residência, ela vai valer por um ano, ela pode ser renovada uma primeira vez por mais dois anos, e depois você pode renovar ela de novo por mais dois anos, totalizando aí cinco anos, onde você vai sim poder pedir a cidadania portuguesa. Então, seja pelo agendamento do CEF, ou seja pela residência automática da CPLP, lá no final vocês vão poder pedir a cidadania portuguesa. Então, as pessoas perguntam muito as diferenças entre as duas, aí nós já temos uma coisa que não é diferente, mas que é sim igual. E a questão final que fica, e que muitos de vocês fazem, é qual o caminho escolher? CPLP ou a residência, né, através do CEF, indo na entrevista do CEF. Vou falar aqui de uma e de outra um pouquinho, novamente só para nós finalizarmos, mas a decisão final é individual, é de cada um, vai depender da sua situação em Portugal. Bom, vou falar alguns motivos para escolher uma, e alguns motivos para escolher outra. Falando primeiro da residência com o agendamento do CEF, ela traz uma segurança, é algo que já existe há muito tempo, que todo mundo conhece. Aonde você chegar com aquele cartão, ele vai ser reconhecido, vai ser válido. Você vai num banco, você vai chegar numa empresa para fazer uma entrevista, você vai em qualquer lugar, você já tem aquele cartão. Ele também tem uma validade maior, né, e só precisa de uma renovação até aquele caminho da cidadania que eu mostrei para vocês. Ele começa já valendo dois anos, e só daqui dois anos que você vai precisar preocupar. Enquanto a CPLP, daqui um ano, você precisa se preocupar novamente. Então, tenha credibilidade, ela aceita em todos os órgãos, e já está tudo certo com ela, não vai ter dor de cabeça nesse sentido de reconhecimento. Inclusive, se viajar para fora de Portugal, ir para os outros países, vai precisar passar por alguma situação aí, todas as vezes que você apresentar esse documento, as pessoas vão reconhecê-lo como válido. Com relação à CPLP automática, né, ou autorização de residência através da CPLP, que ela é automática. Nem todo mundo conhece, então essa é uma desvantagem, por isso muitas pessoas ainda estão optando pela outra. Mas ela é bem mais rápida, em dez dias e até menos, depois que você chega em Portugal, você já está com ela, não vai ter aquela dor de cabeça com a contratação, de questionar se você tem manifestação de interesse, se não tem. Não, você já tem uma autorização de residência, já tem um número, vai poder apresentar. Lembrando que ela ainda pode não ser conhecida também, mas muito em breve vai ser conhecida pelas pessoas. Ela é menos burocrática, no sentido que você não precisa apresentar aquele monte de documentos, basta ter, né, um visto nesse momento, e o seu passaporte. Ela é mais barata, ela é 15 euros, enquanto a outra é quase 55 euros. Então, assim, e ela também é mais rápida, e essa rapidez pode ser importante para algumas pessoas. Sejam pessoas que pretendem trocar a carteira de condução, porque vai querer trabalhar aqui como motorista, seja alguém que quer fazer reagrupamento familiar, enfim, tem algumas vantagens aí, pelo fato de ela ser mais rápida. A escolha fica para cada um de vocês, se fosse eu, eu já faria logo a Cplp, e resolveria o meu problema, sem mais dor de cabeça. Mas essa é uma opinião muito pessoal. No mais, um beijinho grande a todos, obrigada por assistir mais esse vídeo, não esquece de deixar esse like, e partilhar com as pessoas que você conhece, que estão vindo para Portugal. E até o próximo vídeo.